A Câmara Municipal de Espinho continua a trabalhar na resolução dos problemas concretos do território, tendo sido reposta a maior parte da iluminação da zona envolvente a nave polivalente. Também a Rua 37B, que há muito pedia o arranjo das luminárias, viu o problema resolvido na semana passada. Ainda há muito a fazer relativamente à rede de iluminação pública, mas estamos empenhados nesta matéria e continuaremos com estes esforços, referiu o Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis. A Câmara Municipal de Espinho